Olá pessoal meu nome é Neas Dias e nós estamos dando continuidade né as configurações do canal essa é a terceira parte das configurações do canal do YouTube perfeito então abra o seu Google Chrome aí o meu já tá aberto ao invés agora da gente digitar aqui na caixa de pesquisa lembra que nós colocou aqui o ícone do nosso canal na barra de favoritos agora ele está assim basta você dar um clique aqui abrimos o canal né e vamos dar continuidade as configurações aí na roda dentada e agora vamos terminar as configurações ou pelo menos parte dela perfeito e agora vamos e aqui nas configurações novamente avançadas né vamos dar um clube aqui perfeito agora a gente vem cair em padrões de envios vamos configurar padrões do envios perfil e definiu padrões para envios pelo navegador do web essas configurações podem ser substituídas em vídeos específico pessoal que vocês marcarem aqui o que vocês marcarem aqui vocês podem estar depois marcando individualmente em cada vídeo né substituído agora caso você deixar o marcar nada nos livros vai ficar como padrão de envio perfeito depois eu vou quando eu for ensinar como colocar os vídeos e tal não está explicando então aqui na privacidade você pode decidir se coloca público ou outras opções privada tá no caso se você quiser colocar vários vídeos é deixar privado ou supor você deixa privado coloca vários vídeos depois você quando tiver vários vídeos aí você colocar público por ver tudo bem agora se você desde o primeiro vídeo quiser já mostrar para todo mundo né cada vez que você for lançando você deixa público perfeito na categoria você pode escolher a categoria animais automóveis ciência comédia educação e entretenimento esportes filmes e pessoas e blogs sem fins lucrativos viagens e eventos você pode escolher uma categoria que você quer enviar o seu vídeo qual a categoria que você acha que seu vídeo mais representa né os possíveis computador pode ser ciência tecnologia você pode escolher pessoas e blogs o que você achar né que o seu canal representa mas você escolhe da categoria basta aplicar né vamos ficar no motivo você escolheu vou deixar aqui é pode deixar ver pessoas e blog você pode escolher uma que representa você licença padrão você pode colocar licença padrão do youtube você quiser colocar sem barceler um pouquinho mais né aí no nas informações do youtube e verifica direitinho essa opção de baixo eu costumo deixar padrão o título eu não conselho você colocar pessoal todos os vídeos apareceram o mesmo tipo na descrição você pode escrever alguma alguma coisa na descrição alguma coisa nem que apresenta o vídeo aquele vídeo que você é ou todos um posto o seu canal é de plantas ou no meu caso de tutorial vamos supor que a formatação é e ver a configuração Seguração, fase, um, aqui, algum descer para baixo aqui, aqui, um, um, o aplicador, aumente, ou, desempenha, mas você pode colocar qualquer coisa, pessoal, eu coloquei isso só para dar um exemplo, perfeito? Então, feito isso, vamos passar para a parte de baixo, deixa eu descer um pouquinho aqui, comentários, as tags aqui, alguma coisa representa seu canal, né, nessa opção aqui, você clica aqui, então, eu vou fazer isso que representa seu canal, né, para que quando a pessoa clicar, digitar alguma coisa, representa seu canal, seu vídeo pode aparecer também, então, um pouquinho, formatação, é, formatação, é, é, vamos deixar só uma montação, só um exemplo, ó, eu vou colocar muitas outras, não depende de você, perfeito, aqui, comentários, avaliações, permitir comentários, sim, se você quer permitir, marca, deixa o mercado, se não, todos, aí você observa aqui, você quer, aprovados por todos, você escolhe, os usuários podem visualizar as publicações nesse vídeo, se você acha que sim, sim, se não, não, o idioma, vou ser triste aqui, coloco o idioma, o idioma, português, né, é o idioma do seu canal, contribuições de legendas, permitir que espectadores contribuem com legendas, e legendas ocultas, se você acha que sim, perfeito, certificação de legendas, essa aqui já é uma parte mais, um pouquinho, mas você pode estar lendo um pouquinho, escolheram desse aqui, se não, deixa eu desmarcar, sugerir melhorias de vídeos, mostra as sugestões de lição, pode deixar essa opção mesmo, local do vídeo, se você colocar para pesquisar, vai pesquisar o local do vídeo, e o local do vídeo, esse é o local físico, viu, é o local que o vídeo foi enviado, então, se você quer que as pessoas vejam, então, você pode clicar aqui, vai aparecer o mapa, né, vamos clicar aqui, aparece o mapa, né, e mostra o local, a pessoa pode ir aqui, diminuir, para aproximar mesmo, para saber onde que está o vídeo, perfeito, e a pessoa vai ver o local, mas se você não quer, né, pessoal, então, vai aparecer as letras aqui dentro, se você colocar para pesquisar, se não, deixa assim mesmo, estatística do vídeo, tornar as estatísticas de vídeo da página, de edição visíveis ao público, se você quer, né, que as pessoas vejam a quantidade, e visualização, você deixa marcada, se não, você desmarca, perfeito, fica a seu critério, então, feito isso, vamos subir para cima, e vem em salvar, o que a gente acabou de configurar, e salva, as suas alterações foram salvas, perfeito, pessoal, fizemos mais um ponto de configurações, agora, vamos, temos algumas coisas aqui, que fica a seu critério também, né, como, conteúdo em destaque, brandinho, e, status de recursos, nós vamos ver agora, aqui, nessa parte aqui, para ativar esses recursos, é necessário que sua conta esteja em situação regular, status da conta, Enes, vamos verificar, pessoal, como nós, não enviamos nenhum vídeo, eu não vou verificar ainda, diretriz da comunidade, situação regular, direitos autorais, situação regular, você vai observar aí, monetização, ativar, já torne-se um parceiro, por meio de monetização, exibir anúncios, em seu vídeo, pode ativar agora, porque não tem nenhum vídeo, então, depois eu vou explicar, como vai enviar os vídeos, como monetizar, tá vendo, vídeos mais longos, ativar, envios de vídeo, isso aí é depois, toda essa parte que eu vou ensinar depois, então, vamos pular, para ver, perfeita, essa parte aqui, é mais relacionada, a vídeo, então, pessoal, essa parte aqui, eu vou explicar, em outra aula, né, aqui, você pode dar uma olhada, no seu painel, é uma coisa, de você personalizar, vamos clicar aqui, visualiza o seu painel, mas isso aqui é depois, que eu enviar um vídeo, ensinar como enviar um vídeo, e nós vamos continuar, então, pessoal, vamos voltar, lembrando que é sempre aqui, né, nas três linhas, a gente volta aqui, dá um clique, né, ela abre, você vem em meu canal, e dá um clique aqui, abriu, configurações, então, pessoal, terminamos, essas configurações, por hoje, na terceira parte, e na próxima parte, agora, é como enviar, um vídeo, e aí nós vamos terminar, as configurações, de vídeo, então, pessoal, no próximo vídeo, nós vamos fazer o layout, mandar um vídeo, e fazer o layout, então, você pode pegar o seu celular aí, e gravar um vídeo, que na próxima aula, nós vamos usar, perfeito, é muito obrigado pela atenção, e até mais. Tchau, e aí, tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri